Olha, nossa equipe está no bairro Jardim Europa, avenida Amsterdã, como solicitação de moradores. Aqui tem um canteiro e as pessoas dessas três ruas aqui na sequência, até lá onde está aquela moto, elas têm uma dificuldade de acesso à residência. Por quê? Não há o retorno. Então, quem mora por aqui precisa pegar, converter à esquerda, ela precisa ir lá na frente, aproximadamente 500, 600, até 1 quilômetro de distância, para fazer o retorno. E segundo moradores aqui, inclusive o senhor Edson está aqui com a gente, muita gente vem e acaba entrando na contramão, o que pode complicar. E facilmente resolvido, né senhor Edson? Porque é só um retorninho aqui na Amsterdã, não é isso? Sim, sim. Seria muito ótimo, facilitaria bastante o acesso para quem mora nessas três primeiras ruas aqui. A gente já até falou com alguns vereadores da cidade e solicitou, solicitou, mas até agora a gente não teve nenhum retorno. E na verdade a gente precisa do retorno na rua, né? Para dar o retorno, para a gente não entrar na contramão e não causar algum acidente. Ou então, ter que ir mais ou menos uns 500, 600 metros para poder retornar para essas residências daqui. Serviço simples, que atenderia bem os moradores aqui do Jardim Europa, né? Com certeza. Ficaríamos muito gratos à prefeitura. Agora Edson, você me dizia, né, e acabou de confirmar aqui, que tem gente que acaba entrando na contramão para não ter que ir lá na frente, é isso mesmo? Sim. Contramão, eu tenho que dar o retorno atrás do outro quarteirão aqui, que acaba ficando dificulta, né, o nosso acesso aqui. Muita gente por aqui seria beneficiada? Com certeza, muita gente. E evitaria muito acidente também, né? Então o registro está aí, é feito, né? A outra opção é, também, de passar aqui por trás, já pegando a Avenida de São Marino, é isso? Isso, a São Marino e por trás ali, para retornar para Misterdã. Obrigado. Obrigado.